Postergando as manobras aéreas. Olá, meus amigos. Eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2783. Nós nunca apresentamos aqui, nós mesmos, as manobras aéreas, porque, infelizmente, isso não foi possível, mas nós observamos aí o pessoal praticando essas manobras. E, em um dia desses, nós encontramos aí um novo skatista aprendendo ali o básico. Ele já estava ali fazendo o ollie, mas ele estava tendo muita dificuldade em fazer outras manobras ali, o chovete, por exemplo. Aí, então, observando ali o rapaz, nós perguntamos ali sobre coisas que ele sabia fazer e ele não sabia fazer. Então, nós percebemos, assim, que, como a maioria dos adolescentes que começam por skate, o cara já quer ir logo para o ollie, já quer ir logo para o chovete, para o kickflip, etc. E o cara não sabe o básico. E o básico são aquelas manobras não aéreas, aquelas manobras onde você não faz o pop, você não tira o skate do chão. São aquelas manobras muito exploradas na modalidade freestyle. Mas é claro que aqui nós não estamos falando de manobras de freestyle, claro. Nós estamos falando do básico. E o cara não sabia. Então, a dica que nós damos, não somente nós, mas muitos professores de skate aí na internet, eles falam que o cara tem que se controlar. Ele não deve já querer logo fazer o ollie. Não, ele tem que treinar coisas que vão garantir equilíbrio para ele e que vão ajudar depois na finalização das manobras. Então, essas habilidades seriam, primeiramente, saber as remadas e treinar as remadas mais difíceis. Não somente a remada normal, a remada de suíte, mas também a remada mongo, remada mongo suíte. E também aquela difícil remada onde você rema com o pé de trás, mas você entra com a ponta dos pés no skate. É algo bastante difícil, mas é importante para o skatista treinar isso daí, porque tudo isso daí pode ser útil depois, para realizar manobras mais sofisticadas. Mas também o cara tem que treinar as manobras de pivô, que são muito usadas no freestyle. Então, o pivô é quando você usa um dos trucks como pino para você fazer um giro. Então, o skatista deve treinar o pivô de 180 graus e o pivô de 360 graus. Também ele deve treinar o slide no chão com as rodas, porque isso daí também vai ajudar a salvar as manobras que foram mal finalizadas. Então, ele tem que ser bom no slide. E tem que saber fazer o slide de base e de suíte. E também tem que fazer o slide de front e de back, os dois tipos de slide. Ele tem que saber fazer a troca de base. Então, ele está de base, ele vai para a suíte e vice-versa, dando aquele salto, que seria o body varial. Mas é o body varial sem o ollie, apenas a troca de base, a troca de instância. E tem que saber fazer isso de back e de front. De front é bem mais difícil, porque ele fica de costas para o sentido do giro, para o sentido do movimento. Tudo isso daí é coisa que o cara tem que treinar. Ah, então o cara pode começar a fazer essa manobras de base, esse body varial sem ollie. E aí, em seguida, ele já dá um kick turn, um pivô. Tudo isso daí já vai aumentando as habilidades dele. É o princípio, é o ponto de entrada para a modalidade freestyle. Aí, depois, ele tem que treinar esses pivôs aí, em planos inclinados também. De front, de back, com o truque da frente, com o truque de trás. Tudo isso daí é algo que ele tem que treinar. Aí, somente depois, ele já deve entrar para começar a aprender o ollie. E depois que ele aprendeu a mandar o ollie de base, ele tem que ir com calma. Aprendeu a mandar o ollie, aí tenta aprender o ollie reverse. Então, você aplica o ollie e você já cai, finaliza o ollie com o pé da frente, ali no nose, para você fazer o pivô ali. O pivô de 180 graus. Tudo isso daí vai aumentando as suas habilidades. Aí, você já pode tentar o ollie body varial. Ah, e depois que você aprendeu a fazer o ollie body varial, aí você pode fazer o half cap, que seria o ollie 180. Na verdade, seria o fake, né? Mas tudo bem, você vai fazendo esses ollies com o pivô na finalização. Tudo isso daí seria uma sequência racional de aprendizagem. Vamos ficando por aqui, meus amigos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.